Galera, eu tô muito feliz Tudo bem com vocês? Eu vim aqui agora Pra me desculpar Porque eu não consegui colocar vídeo As 18 horas ontem Mas, obrigado pelos 150 mil inscritos no meu canal Amo vocês Um beijo E agora eu vou dar o mesmo recado Pra quem não me ouve Ok? Em Libras, é claro Se inscreve no canal, já deixe seu like E ative o sininho da notificação pra não ver nada Tchau Tchau